Bem na Peira Pinturão na Mundo do Norte É um movimento de fomeiro Com a arte Com os seus vários segmentos Em especial Nosso município Aos artesãos, artistas e plásticos Produtores rurais Artistas de rua É um momento de celebração Estou extremamente feliz Eu gosto muito desses movimentos Eu gosto muito Desse contato Com a população É sempre muito importante a gente escutar A população Porque a gente escutando a gente sabe Realmente as reais necessidades Quando a gente está perto a gente consegue entender Então aqui No principal cartão postal De Cabozinho Está acontecendo essa feira tão linda É um momento muito especial Para todos nós Passamos os últimos dias Trabalhando intensamente Se tudo aqui se pudesse certo Não posso deixar de agradecer Ao Shopping Parque Lopes Parceiro nosso Não só nessa empreitada Mas também na feira do Produtoral O que acontece no Shopping Muito obrigada a todos E muito mais feliz Gratidão é a palavra Estamos juntos